salve salve galera aqui é o rosa e bem-vindos a mais um vídeo de nerd tech eita ferro que foi isso cara o cara passou aqui a minha nerd tech 4 galera bora jogar galera eu tô aqui na chamada aqui com o yates fala yates e com o leo fala aí leo e pessoal beleza ah não você tá jogando esses balões aqui dentro também sai daqui leo o leo é um bom festeiro né o leo baloeiro eu vou matar o dize porque eu não tô conseguindo tirar os balões que ele deixou eles voltam eles voltam eles são infinitos as pragas é uma peste esse negócio galera hoje é vídeo de construção a gente vai dar alguns cortes aí para adiantar as construções mas eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer a gente vai construir usando o tiso lógico claro né porque baratear o negócio primeiro a gente vai fazer cadê cadê quartos essência aqui para gente fazer esses quartos do nether ok beleza beleza oxi tá lagado treco aí a gente vai colocar ele no meio galera e cercar com o stone para fazer este bloco ó laboratório e bloco é o bloco mais fera que tem no no tiso porque você vai pegar a variação dele a variedade que ele tem ó olha que legal a gente vai fazer uma construção finalmente a gente vai construir nosso barraco né e com o tema da da vila é moderno a gente vai fazer uma casinha moderna humilde primeira casa moderna que eu faço no minecraft em galera vamos ver vamos mostrar para vocês o bloco que eu vou usar porque se você for usar o bloco de quartos ele é ele é mais caro apesar da gente ter um esquema para fazer ele ainda é mais caro esse bloco aqui dá o mesmo efeito e é mais barato então vamos usar esse daqui a gente ainda tem essa variação aqui dele ó a gente pode pegar esse outro aqui também é o mesmo bloco o mesmo bloco esse aqui ele faz um bolo de ferro cara esse bloco muito maluco ué mesmo bloco é igual ele é branquinho igual quartos só que ele é um pouquinho um pouquinho mais feio né o bloco de quartos ele é realmente mais bonito só que ele gasta muito mais né galera e é oito não é é quatro né é ó ó mostrar para vocês a diferença o de quartos ele é realmente mais bonito só que além dele ser ter essa aparência mais amarelada de sujo o outro bloco parece mais aquele bloco de de neve olha lá ele mais puxado para o azul eu acho que vai ficar legal a nossa casa moderna e aonde a gente vai construir esse treco e aqui fora nossa não abriu construir aqui não ali não construir lá do outro lado galera vamos ver aí a gente consegue eu peguei alguns modelos de casa moderna para se inspirar não é copiar para mim se inspirar porque eu nunca fiz uma casa moderna nossa o diesel tá o diesel vai ser o aquela aquelas casa velha que fica no meio no meio das casa nova que eles casarão que tem na paulista que tem muito disso que tudo ao redor daquelas daquela casa ficou moderno só ela rústica no meio então vai ser o diesel velho do rio fala para ele olha eu chamo fala para ele que eu chamo ele de velho do rio ele não vai entender mas dane-se a gente vai limpar essa área aqui ó onde tem o king slime aqui king slime a gente tem um buraco aqui e vai fazer aqui a nossa casa nossa tá aparecendo um monte de bicho maluco aqui beleza galera tô aqui de volta já comecei a fazer aqui ó como vocês estão vendo mostrar um pouco para vocês do do básico né porque a gente já tá levantando as paredes certo usando aquele bloco lá galera que eu falei para vocês laboratório e bloco aí também tem carpenter que a gente vai usar já já gray standard clay que a gente tava fazendo com semente semente de água e de terra só misturar e a gente tem também a semente de corante muito fácil aqui o stone vidrinho tranquilex a clay que a gente tava usando para fazer o standard clay a gente já fez uns bricks também só que aqui tem um problema aqui que eu tô achando que tá esse aqui galera essa parede aqui vai ser no caso a churro churrasqueira mané é uma churrasqueira que a gente vai fazer lá dentro na sala de estar só que eu acho que acho que eu vou botar ela mais pra cá porque aqui tem muita janela esse cômodo vai ficar muito grande e aqui talvez eu faço o jardim ou a piscina fica aqui e o jardim aqui na frente ou vice-versa que o jardim não vai ser um jardim só no chão vai ter aquelas aquelas partes de madeira que tem um monte de flor folha nele enrolado e aí se eu fizer aqui na frente eu vou perder as janelas que isso aqui vai ser janela isso aqui vai ser um janelão bem grandão então eu vou decidir ainda galera certo mas é isso vamos vamos dar uma adiantada aqui beleza galera tô cheio oxi ixi lá e vem lá e vem lá e vem esses bichos aqui são difíceis cara esses bichos que tem a cara manchada eles são complicados galera vem perninha nossa tá relampiando pra caraca ainda agora a gente tá quase acabando a estrutura já agora só falta passar o telhado e os vidros ó como que tá ficando ali aquela parte ali é mais baixa mesmo é assim mesmo só passar o telhado e os vidros aqui a gente vai fazer uma piscina piscininha pequenininha e aqui um jardim jardinzão bonitão aí depois é só o resto é só detalhes galera só que e a parte de dentro claro só que a parte de dentro vou deixar fazer depois não vou fazer agora não porque é não vou fazer agora não porque não vai dar não vai dar tempo e não vai dar não vai dar o que vai não vai dar tempo não vai dar tempo pra fazer agora vamos fechar aqui não aqui não aqui não aqui não aqui não aqui vai ser o telhado agora que eu lembrei a gente vai fazer o telhado de quartzo porque o quartzo dá pra gente fazer escada e slab beleza galera tô de volta aqui na base pra fazer alguns blocos de quartzo oi acabou já nossa não rende nada cara ó a gente vai fazer um monte ó isso aqui só faz quartzo mesmo ó olha o tanto que eu fiz agora eu vou devolver e aqui a gente vai fazer isso aqui ó ó acabou caraca não rende nada galera mas pelo menos ainda tem ó 1328 vou falar para vocês que vocês devem estar vendo esses números aqui não tá entendendo porque que tem tanta coisa aqui ó isso come aí perninha a de essa daqui você pode me dar aqui que eu vou replantar lá em cima lá que ele tá pegando coisa da outra o Caio deu dois MK de 64 galera dois de 64 mil e aí aí por isso que tá cheio desse jeito aí e tá sussa tá vidro e telhado vamos ver se a gente consegue fazer eu vou por bastantão aqui porque a gente vai usar muito disso aqui certo e outra coisa a gente vai usar bastante é escadas só que escadas não vou por muito não porque escadas ao contrário a gente não vai usar muito vai usar só para para com os detalhes aqui ó deixa eu ver aqui ó para a gente descer aqui assim entendeu e e nossa o barulho veio um retardado depois viu e aqui não caraca dá uma raiva que acontece isso aqui e aqui passar dois acho que dois tá bom não 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 já fiz errado aqui ó aqui é escada mano escada mano e porque não vai vir para cá isso acho que dois tá bom é fazer esse cabelinho meio de lado assim ó e sabe quem penteou pentei o cabelo de lado então tem essa tem esse penteado meio de lado aí a gente vai fazer isso aqui mesmo galera porque nós é nós tá ligado né é essa tentação fora do normal aqui porque quartzo quem vê tem gente que tá se doendo tá olhando aqui o quartzo aqui falando meu deus que caro cara fazendo telhado de quartzo olha aí agora a gente já tá overpower galera já tá com quase dois meses de servidor aí não tem porque ficar se segurando certo aqui é o seguinte se aguenta essa fileira inteira aqui tá mais não é preciso dela eu coloquei ela mas eu sei que tá mais eu coloquei ela justamente pra ter o limite máximo que eu podia subir sem desfigurar muito a construção porque a construção tá muito muito grande é um casarão tá ligado depois a gente vai fazer as decorações mas até quero ver se vocês tem aí sei lá cara imagens vídeo de algum lugar que vocês querem sugerir pra que seja a decoração que a gente vai usar aqui dentro no caso da decoração eu tô falando galera a parte externa não precisa a parte externa deixa com nós que é nós mesmo isso aqui é lá em cima galera olha o perninha olha ixi mano caiu com tudo ó galera que show ainda falta o vidro vidro a gente vai fazer o seguinte a gente vai fazer esse vidro aqui ó ó o gregori gregori do vivi petista ó lá a gente vai pôr esse standard glass pen é o vidro normal aqui tá vidro normal pintado de cinza a gente vai pegar esse modelo aqui ó esse aqui que eu quero usar mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer só pra vocês terem uma noção ó ó valeu valeu a gente vai colocar ele aqui eu vou mostrar esse aqui pra vocês pra vocês terem uma ideia de como é que vai ficar e e já era só e já vou botar nos outros eu ia colocar um vidro liso que liso fica mais show mas olha que louco olha que louco esse vidro quadradinho ah cara não teve como galera não teve como cara não teve como ai voa fi não teve como mano esse vidro aqui é muito louco cara deixa eu vou aqui agora tem que mirar no meinho na meiuca que nem falam os cariocas abraço pro Rio de Janeiro aí sede das Olimpíadas do Faustão por dentro me digam aí o que vocês acham que a gente pode fazer por dentro algumas decorações vocês podem me mandar imagens lá na fanpage do facebook galera manda lá na fanpage do facebook imagens de decorações que vocês fizeram de casa moderna e desenho também se quiser mandar pode mandar lá na fanpage lá que é tudo nosso galera eu vou fazer uma página eu vou fazer uma sessão lá na fanpage pra guardar todos os desenhos e fotos de construções criações de fotos de screenshot que vocês tiram jogando nos jogos por exemplo no Minecraft construções outra coisa qualquer sei lá coisas legais que vocês tiraram foto pra vocês mandar pra mim eu vou criar uma galeria um álbum no facebook dos inscritos o álbum dos inscritos vai ter todas as fotos que vocês mandarem pra mim desenhos que vocês mandarem também faça um desenho tira a foto e manda pra mim do desenho que vocês fizeram que eu gosto muito de desenho galera e construções criações que vocês fizeram no mine dinossauros que vocês capturaram os dinossauros que vocês encontraram no The Eyes todos os jogos aqui do canal e outros jogos sem ser do canal também pode mandar a foto pra mim tira a screen manda lá pra mim que eu vou fazer uma galeria lá no facebook galera vou fazer uma galeria na nossa página do face pros inscritos pra gente ter todas as coisas que vocês fizeram vocês que vão produzir essa página muito legal né tá mas eu não vou botar aqui não porque isso vai demorar demais galera eu acho que tá pronto ó dá pra gente fazer aquela thumbnail marotamente marota malandramente também meio decente de um vídeo envolvente aí então deixa seu like pra se divertir enfim se esse vídeo divertiu vocês deixa seu like aí pra ajudar né ó lá o que que você tá falando seu trouxa ó galera que louco caraca moleque a primeira construção é como fala não tá não tá pronta ainda né primeira construção moderna moderninha do PagSeguro ficou bom hein cara ficou bonito hein ainda falta a poeira a porta ainda vai colocar uma poeira bonita de magno de marfina o que que eu tô falando cara falta o telhado ainda o telhado galera basicamente é isso aqui talvez eu puxe mais um talvez não sei pra ficar pra fora aqui talvez e mais um pra frente também talvez tá ligado pra dar aquele ar de cobertura mesmo e é o e o telhado é basicamente isso aqui aí é só forrar forrar existe isso só forrar tudo aqui galera entendeu oxi nossa que leg johnson sai daí sai daí o cabeção basicamente isso aqui a gente vai forrar falei forrar de novo tudo aqui até transpor aqui ó um dois três sai daí ô pernoca pernoca é do sport esse aqui é o perninha tô confundindo caramba passou três aqui passou dois tá bom então vou passar mais um lá certo e aqui também enfim é tudo isso aí basicamente tudo é basicamente tudo que a gente vai fazer galera um som e aqui deu errado não deu certo aqui ó aí 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 sem errar sem errar sem errar viiii que lindo hahaha certo galera então é isso espero que vocês estejam gostando da série da participação de todo mundo aí vão no canal de todo mundo galera dê uma chance pro pessoal aqui do nerdtech que vocês não vão se arrepender são excelentes canais dê uma chance vai lá dá uma conferida nas séries pra vocês ver se agrada com certeza vai agradar vocês porque são séries similares a essa que eles fazem então dê uma chance pra galera aqui do nerdtech se inscreve no canal do pessoal dá uma acompanhada se vocês curtirem deixa aquele like pra ajudar eles certo passa no canal de todo mundo que tá aí embaixo aí que são canais que eu recomendo eu assisto eu curto certo e são amigos pessoais também beleza galera vamos ajudar quem traz conteúdo bom no youtube não quem traz porcaria de vídeos idiotas certo galera então é isso espero que vocês tenham gostado se gostaram bora dar like compartilhar e favoritar e espalhar pra todo mundo certo grande abraço valeu tchau 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 tchau